Ó, vou te mostrar aqui, vamos ver se eu consigo ver, abri aqui pra te mostrar a pedra, pedra? É, o revestimento que a Bela escolheu pra colocar lá no centro da cozinha. É, aqui ó, as pedras, vê aí. Linda, filho. Aí são quatro modelos. Linda. Essa aqui eu já gostei. Ó, deixa eu ver. A primeira. A primeira? É. A primeira, muito bonita. Linda, vai destacar. É a primeira que a Bela escolheu. É, ué, vai destacar. É a primeira. Nossa, que linda. Linda mesmo. Aqui assim, pai, ó. E o espelho da cor do granito, já não vai mais. A própria pedra vai ser o espelho. Sim, sim, entendi. E aí, uma coisa legal que ele falou, ele falou que não sabe. Se, se dá pra, se dá pra fazer. Mas ele vai tentar ver se o cara vende uma pedra inteiriça do tamanho. Rapaz. Entendeu? Ao invés de colocar um monte de pedrinha. Ixi. De revestimento. Colocar uma só? Coloca uma só. Mas será que tem? Não sei, ele vai ver. Nossa, que fica lindo, hein? Aí vai, aí... Ela fica...